Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Totenham X Leicester, onde assistir ao vivo, jogos e escalações, amistoso, Totenham X Leicester confira, onde assistir ao jogo Totenham X Leicester neste domingo, às 7 horas no Rajamangala Stadion, em Bangkok. O jogo é referente a um amistoso de pré-temporada 2023-24. Milan nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Já na Premier League, os Spurs decepcionaram e terminaram em oitavo, mantendo-os fora de todas as competições europeias prováveis que a lação Totenham Vicario Porro, Romero, Davies, Reguilon, Skip, Bissouma, Koulozevski, Madizon, Richarlison, Canilei Sester lutou até as rodadas finais da Premier League, mas não foi o suficiente, para impedir o retorno à segunda divisão. Aliás, nos últimos 14 jogos da competição foram apenas duas derrotas. As decepções não pararam por aí, porém, já que o Fox perdeu para o Blackburn, no campeonato, nas oitavas de final da Facupe, e nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa para o bilionário Neucastle. Para isso, o clube participará de uma série de amistosos. Na quarta-feira passada, eles derrotaram o Leuven, da Bélgica, por 4 a 2. No dia 15, eles fizeram sua estreia na pré-temporada contra o Northampton, da 5ª divisão da Inglaterra, e venceram por 1 a 0. Alinhamento esperado para o Leicester e Versen, Justin, Fais, Coadi, Castagne, Deus Burial, Winks, Ndidi, Albrigton, Vardy, e Eanacho. As escalações finais serão feitas cerca de uma hora antes do jogo.